Para que eu peguei em Rincão, eu tenho que avisar que não está a votar, mas não tem nenhum político que me importa. Para sobrar, o barrio de Rincão, para mim, é uma hora completamente lhe ouvida. Então, eu tenho que ir para todo o partido político, ir para toda a lista, e eu tenho que ir para o Rincão. Então, eu não tenho que avisar que eu vou tentar campanhar, para que eu vou tentar o barrio de Rincão, eu vou receber Rincão, mas depois eu vou ouvir Rincão. Para Bonero, que senhora é o que mira para Bonero, do próximo governo, que eu tenho que informar depois da eleição aqui? Bom, para Bonero, eu tenho muitas coisas com o mestre. Não muda, mas eu tenho muitas coisas que eu tenho que ir para o direito. Eu não tenho problema com o laço direto com a Holanda. Eu não tenho problema com isso. Eu tenho que viver com a realidade. Nós compara Bonero agora com o Corso. Bonero, eu tenho que ir para o Corso. Para mim, não é a minha maneira de viver. Agora eu vivo com 44 anos na Corso. Agora eu tenho 4 anos aqui, não. Mas eu tenho roupas e coisas que eu tenho que ir para o direito. E eu estou consciente também. Eu estou consciente que agora eu tenho um status novo. Está durante 10 para 25 anos para roupas e coisas vir na parede. Eu estou pensando em mim mesmo, porque eu tenho que ir para a história. Eu estou com a história de Surnam. Quanto há a Surnam, a paz, a struggle, mas eu não posso chegar mais ou menos bom. Eu não compara com o que eu tenho que ir para a Holanda. Nós vamos roubar. O Vaticano Cruz opta para estar nessa parte. Ela vai estar nessa parte para depois de 10 anos e vai a independência. Vai a independência. Agora, o que é independência? Você não está vendo? Nós aqui não. Nós não podemos ir para a independência. Então, nós não temos nada para exportar. Nós não temos nada. Nós temos o paraquete. Nós acionamos de ouro, arroz, todas as coisas, boxeas. Então, nós não temos nada aqui. Nós não podemos ir para a independência. Então, eu estou de acordo com a Holanda, mas eu tenho roupas e coisas que eu tenho com a direita. Apesar de eu estar muito contento, comparar com o corso, eu estou de uma coisa para nós grandes. e, agora, o grupo está sendo um tremendo trabalho para a gente não limitar, a gente grande não. A gente pode comparar com o primeiro, com o 10, 10, 10, para a mim, é o máximo. Se tem gente que está ruim, que não está bom, não tem nada direito. Mas, para a mim mesmo, a gente pode ir para a gente. É óbvio. eu estou de acordo com o primeiro. E aí,